Se ocorrer um holocausto nuclear, no sentido prático da coisa, o que vai acontecer no plano astral é encher de gente morta. Vai ser um caos do caramba, puta, congestionamento de gente morta. O que nós vamos ter que convocar de gente para trabalhar, para resgatar esse pessoal todo, para colocar esse pessoal todo em uma certa ordem? Não é uma coisa tão simples. Imagine subir bilhões de almas em um, dois, três dias para o plano astral. É aquela confusão de logística danada onde a gente vai pôr todo mundo perdido, confuso, sem saber o que aconteceu. O maior medo de gente não estar preparado. É uma confusão. Do jeito que está hoje, sem guerra nenhuma, já é uma confusão. Tem muita gente trabalhando no resgate das almas, colocando em hospitais, cuidando. É mesmo aquela história de pessoas que ficam pelo brau perambulando, aquela coisa toda complicada. Imagine a gente dobrar tudo isso, ou triplicar, ou quadriplicar, ou multiplicar por um bilhão tudo isso. É um problema logístico, é um problema operacional do mundo astral muito complexo. Que se isso estiver se aproximando, o astral tem que se preparar. Primeiro ele tem que arrumar cidades totalmente vazias, para receber essas almas de uma vez. Contratar, trazer gente, até de outros órbitos planetários, para trabalhar nesse processo de recepção e auxílio dessas almas, nesses momentos críticos de transição. No entanto, as cidades astrais mesmo, elas estão a 500 quilômetros de altura. Elas estão bem quase fora da atmosfera terrestre. Uma explosão nuclear aqui, ou várias explosões nucleares, vai afetar dessa maneira estrutural ou geográfica. Esse problema geológico na Terra também vai mexer com a Terra aqui e tal. Mas o plano astral é muito sutil, a matéria astral é muito sutil, ela se assenta muito facilmente, ela não tem esses tremores de terra, essa coisa que aqui tem. Ok? É aquela mesma história. Eu vou te só explicar uma coisa. Você tem a atmosfera. Quando tem um terremoto muito forte aqui na superfície, a atmosfera não está nem aí. Ela nem se toca, porque ela é muito sutil em relação à densidade do planeta. Ok? E uma bomba nuclear, por exemplo, ela faz um arraso até a estratosfera, a poluição radioativa, depois a poluição cai e o desastre fica na superfície, o problema fica na superfície. No entanto, nós temos uma tecnologia tão avançada dos nossos irmãos extraterrestres, tudo que, quando for preciso, eles limpam o planeta dessa radiação em questão de semanas, se for preciso. Eles limpam, o planeta fica estável de novo nessa parte de poluição, geologicamente ele se estabiliza depois e está tudo resolvido. E isso não afeta. O que acontece, o que pode acontecer, quando ocorre uma explosão nuclear, e você é morto pela explosão, o teu corpo astral fica danificado. Aí o que acontece? Após a morte, nós temos muita gente nos hospitais astrais. Nós temos muita gente para reestruturar esse corpo astral. Ok? E... E... Obrigado.